Iniciais militares, um deles que foi ouvido na investigação, contou que fez cinco disparos durante a ação lá no Complexo Tudolins. Ele disse ainda que o outro PM que estava com ele atirou duas vezes. Veja na reportagem de Caio Alex. A família de Catherine Romeu, de 24 anos, chegou no fim da manhã na delegacia de homicídios. Mas Jaqueline, você não consegue dar uma palavrinha pra gente? Bora. O depoimento da avó da jovem, Sayonara Fátima, pode ajudar a polícia a esclarecer o que aconteceu na tarde da última terça-feira. Sayonara estava com a neta no momento em que ela foi baleada. Ainda é muita dor, né, avó? Por favor, gente, não vai falar nada agora, não. Depois a gente fala aí. Catherine foi atingida por um tiro de fuzil no peito, no Complexo Tudolins. A modelo estava grávida de quase quatro meses. O bebê também não sobreviveu. No dia do crime, um dos policiais que estava na ação foi ouvido na delegacia. O cabo da polícia militar informou que estava em patrulhamento, junto com outros dois PMs, quando foram surpreendidos por quatro criminosos armados, um deles com um fuzil. Os bandidos teriam atirado em direção aos agentes e o PM contou que reagiu fazendo cinco disparos. O policial afirmou ainda que mesmo durante o confronto conseguiu identificar os criminosos. Após a fuga dos suspeitos, o cabo contou que ouviu gritos de socorro. Ele disse que encontraram a jovem caída no chão e que ajudaram a socorrer a vítima. Em depoimento, afirmou que outro cabo teria feito dois disparos e que também teve a arma apreendida. Nesta quinta-feira, mais quatro policiais militares, dos 12 que estavam na ação, prestaram depoimentos. A família da Kathleen e a PM tem versões diferentes para a morte. A mãe da jovem, dona Jaqueline, afirma que a filha foi morta por um tiro disparado por um policial militar. Foi a polícia que matou a minha filha. Foi a polícia, fique claro. Foi a polícia, foi a PM que tirou a minha vida, que tirou o meu sonho. A polícia civil investiga o caso e tenta descobrir de onde partiu o disparo. Mas já sabe que uma bala de fuzil cortou o tórax de Kathleen. A polícia militar também abriu uma investigação sobre o caso. Abalado, o companheiro de Kathleen desabafou nas redes sociais. A PM está tentando mudar os fatos. Eles são os culpados. O culpado tem nome. É esse estado. Essa polícia despreparada. Agora é a Kate. Mês que vem é outra família que perde. Amanhã é outra família que está perdendo. Alguém próximo? Mês que tem nome? Mês que vem. Mês que vem. Obrigado.